O PL que estávamos falando anteriormente no começo do programa, o PL 2630, o dito projeto das fake news, aquele que pretende oficializar a censura no Brasil, ele foi rejeitado, acabou de ser rejeitado, o requerimento de urgência para esse PL, ele foi rejeitado por oito votos, apenas oito votos, portanto a Câmara rejeitando o requerimento de urgência que o presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou hoje aí na pauta do plenário, eram necessários 257 votos, portanto a oficialização da censura no Brasil, ela foi colocada de lado, pelo menos por agora. Deixa eu pegar carona nessa informação que a Ana traz para a gente, 249 votos contra 207, rejeitado, portanto, o pedido de urgência para o PL das fake news, projeto do deputado Orlando Silva, deixa eu ouvir também, Alexandre Garcia, um minuto e meio sobre esse tema, por favor. A gente fica sabendo que há na Câmara dos Deputados 207 representantes de brasileiros que não sabem ler a Constituição ou não se importam com a Constituição. O artigo 220 está muito claro, dizendo no seu capo que não haverá qualquer restrição e que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Os ministros do Supremo, Fachin e Alexandre de Moraes, estiveram lá com o presidente da Câmara outro dia para dar caráter de urgência e votar logo isso. Eu fico me perguntando qual é o interesse deles e quem é que vai decidir o que é fake news e o que não é. Essa é a grande questão. vai ser um censor. É coisa de George Orwell. É uma coisa incrível como se repete aqui no Brasil o 1984. Mas, felizmente, tivemos 249 deputados que impediram que essa agressão à liberdade fosse concluída lá na Câmara. Bom, agora não tem regime de urgência, só isso. O projeto de lei continua lá. O relator é o deputado Orlando Silva do Partido Comunista do Brasil. Bem-vindo, Alexandre Garcia. Obrigado, Ana, por trazer a notícia. Isso aí, momentaneamente, está barrada essa iniciativa totalitária. Já falamos aqui no programa. Evidentemente que, como o nível de subjetividade que existe, isso aí é para censurar. Mas continua lá. Quer dizer, a quantidade de deputados que está querendo fazer esse jogo, e aí eu não usei essa palavra por acaso ou por engano. Isso é um jogo, assim como o Lula, que era contra o aborto e virou a favor, tem uma cartilha aí que promete sonhos lindos. Então, essa urgência do Arthur Lira e tal, ela com certeza está nessa cartilha por trás da qual tem um mundo de facilidade.